Os vereadores aprovaram um projeto de lei que denomina o Cras do bairro Vila Lens, que passa a denominar-se Centro de Referência de Assistência Social Maria Edith Marques. O projeto tem como objetivo denominar o Centro de Referência Localizado Anexo ao Centro de Artes e Esportes Unificados Mestre Manequinha, em homenagem a Maria Edith pela relevante atuação no campo do serviço social em Jaraguá do Sul. Ela esteve à frente da criação e execução de programas sociais voltados para diferentes grupos vulneráveis, como crianças, idosos e famílias de baixa renda e educação para adultos. Sempre pronta com o olhar voltado para as pessoas, contribuindo com o seu trabalho nas comunidades Casa de Abrigo, Lar Temporário, Casa da Serenidade e no bem-estar social do município. Maria Edith integrou o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e participava ativamente dos grupos de idosos. Participava também do Clube do Andarilho, uma associação de pessoas que gostam de caminhar em contato com a natureza. Ela também se empenhou na formação e capacitação de novos assistentes sociais, promovendo a educação continuada e especializada na área de serviço social. Maria Edith faleceu no dia 25 de maio de 2024, deixando um legado duradouro em Jaraguá do Sul, sendo lembrada como uma pioneira que moldou o serviço social na região. Seu trabalho continua a inspirar muitos profissionais da área. O projeto de lei foi enviado à Prefeitura para a sanção. Música 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 Música